Skins para consoles é na Pop Art Skins E games em mídia física e consoles é na Games Hunter Links na descrição Fazer um trailer pro canal Pô, tô sem ideia Momento ideia Um vídeo diferente a cada semana Ou quase Ei, aproveita e se inscreve, tá? A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete E aí galera do canal Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje nós vamos jogar esse clássico Do Playstation 2 Que é o nosso querido Bombapete 100% atualizado Opa, o Porto acabou indo pro filminho aqui Se você já jogou Bombapete no Play 2 Independente da versão dele Costinho atualizado, cheio de hack e os caramba Já se inscreve aqui no canal Pois eu sempre tô trazendo jogos de Play 2 clássicos Aqui jogando com vocês Além de vídeos de curiosidade Sobre essa época de ouro do Play 2 Inscreva-se aí pra não perder, hein São vídeos todos os dias a partir das 6 da tarde E já deixa aquele like, né? Pra você já fechar aqui com a equipe Bombapete E a equipe Cidão do Game no YouTube, beleza? Larga o like aí no vídeo E por que que ele é o jogo mais hackeado do Play 2? Olha o cara cantando de novo Aí deu uma baixadinha no som Por que que ele é o jogo mais hackeado do Play 2, cara? Literalmente o mais hackeado Bom, porque ele tem um monte de time brasileiro Que não tem na versão original Ele tem o uniforme que os caras criou do nada Tem uma velocidade absurda Os caras parecem o The Flash correndo Tem o chute mais forte que o Superman jogando bola E também tem uma narração, às vezes, do Galvão Bueno Que é uma loucura, cara É tipo assim Galvão Bueno vai falar O pessoal começa a gritar na arquibancada Quando ele para, o povo fica quieto Mas não é tipo assim, ó Alô, alô, amigo da Rene Vamos aqui Mais uma partida Com o nosso amigo Casagrande Alô, pessoal Vamos parar de gritar que eu não falo Eu Alô, amigo É desse jeito, tá ligado? Ele não consegue falar Então vamos jogar aqui um amistoso Vou pegar uns times brasileiros Não lembro de que ano Que esse Bombapete que eu tenho aqui, cara Eu lembro que ele é tio antigo pra caralho Brasileirão 2010, véi Véi Então vamos lá Eu vou de Santos Que eu sou santista Hoje em dia eu não acompanho muito futebol Mas na época eu acompanhava foda Então vamos lá Eu vou de Santinho E Cadê? Corinthians Brilha muito no Corinthians Corinthians Brilha muito no Corinthians, amigo Vamos lá, então Santos e Corinthians Colocar na dificuldade Puta, cinco É foda É foda Eu tô acostumado com o Fifa Hoje em dia Jogar na cinco Eu vou tomar um pau, véi Eu vou dar na quatro mesmo Porque eu lembro que era muito apelativo, mano Dez minutinhos Aleatório, aleatório Tem estádio BR Vila Belmiro O Santos vive no meu coração É o orgulhinho de todo o meu riso De minhas lágrimas Eu nem assisto mais o jogo do time Tô cantando ainda, né? Vamos lá Vamos logo jogar essa porra Nossa, irmão Olha isso aqui, véi Fávio Costa Durval Edu Dracena Léo Léo sumiu Madson Esse maluco era zica Ganso Gancinho no som Nossa, esse time do Santos Nessa época tava detonando, hein Ganso Madson Neymar Robinho Negócio tava insano, meu irmão Vamos lá jogar então E no Corinthians Ronaldo Brilha muito do Corinthians Olha lá que da hora, véi Vamos jogar logo Com o pão aqui Roberto Carlos, véi Roberto Carlos Mano Vamos jogar Vamos jogar Olha lá Propaganda Geomatrix, moleque Olha só Eu faço assim Não dá propaganda Até no bombapete Olha a Vila Belmiro aí Vamos ver se é com As equipes já não gravam Ah, não é com o Govão Bueno Pensei que era essa edição aqui Vivo Aqui na TV Esporte Interativo As emoções Que esse Clássico Vamos lá então Santos e Corinthians Com o Ronaldo Opa Cadê o analógico aqui Ligado? Liga o analógico do Play 2 Aí, ligou Beleza Vamos lá Tenta fazer uns gols nesses Brods aí Ó Ó Ó o Neymar Nem lembra nada do Neymar Eita porra Falta O Neymar já cai Cai desde aquela época, né mano Cadê? Vamos pegar a bola dos Brods Meu irmão Tem uma camisa do Cristiano Ronaldo Sair vestido por aí Com a camisa do Cristiano Ronaldo Ó Nossa Não fica na imaginação não Não fica na imaginação, né amigo Compre a camisa do Cristiano Ronaldo Shopping123.com.br Shopping123.com.br Já ligue aí, mano Manda aqui embaixo pro Ganso Olha o Ganso Ganso O Ganso me tem Ó Opa Errei tudo os dribles louco Vamos lá Segura Voltou lá Marouca Bonito Ó Ó Eu tento fazer uma jogadinha de FIFA Que não vai rolar Foda o costume é foda Foda, mano O cara vira FIFA Depois da nova geração Dá nisso Volta aqui Ah Não Fábio Costa O goleirão saiu E mitou Ô filhão Isso Ganso Calma, Gancinho Passa em cima no Robinho Ó o Robinho Ó o Robinho Robinho é zica Ó Neymarzinho Cortou Uh Rapaz Deve ter enchido a bicuda já com o Neymarzinho Vamos lá Arouquinha Embaixo no Gancinho De novo no Arouquinha Pra cima no Marquinho Neymar Chutou Nossa Que picão Eu nem toquei no bagulho, velho A bola foi lá no FIFA Saiu do PES e foi pro FIFA, velho Segura, peão Boa, moleque Aqui é zagueiro, maluco Vamos lá Não, não Nossa senhora A cabeçada foi um tiro Checo Olha Nossa, CSR Cerâmica ali nas propagandas Que que é isso, meu irmão Que que é isso Calma, jovem Calma que já foi faz tempo Já foi faz tempo, velho Vai Nossa, quase Ele pega a bola e vai com tudo pra foto Cuidado, hein Se for no Ronaldo Vai ser gol Cuidado Nossa, que tiro, velho Tipo de canhão as cabeçadas dos malucos Olha o 360 700 reais 360 Tá barato pra época, hein, velho Hoje em dia ainda é esse preço, porra Vai Olha o Ronaldo Caraca, eu falei que isso pegasse o Ronaldo Nossa, onde que isso parece o Ronaldo Parece um demônio Ronaldo Olha o Ronaldo com a bola, meu irmão Fudeu Nossa, o goleiro O goleiro chegou no Desesparta no Ronaldo ali, velho Segura Mas olhe esse Ronaldo Eu vou deter o pau nesse Ronaldo, velho Eeeh, cabe o que eu tenho Jogo tá bom Um dos maiores clássicos do futebol mundial Uma das maiores rivalidades do planeta Isso mesmo O Roberto Carlos não dá pra alcançar Em nenhum Ninguém leve dá pra alcançar o Roberto Carlos É O maluco é muito monstro na corrida Segura, segura Olha o segundo Nossa, não No Ronaldo, não Essa carequinha endemoniada dele Brilha muito no Corinthians Bora, Robinho Tá aí o rei das pedaladas Rei das pedaladas Vai, Robinho Rei das pedaladas Meu Manda mensagem de texto Manda mensagem de texto lá, galera Ai 50 mil reais 50 mil reais, hein, mano Ó Ó, moleque Chupa Robinho no gol, menino Robinho pedala Robinho Só um Bateves Ó lá Ó lá Ah, menino Robinho Bicuda do carai Na verdade foi de chapa, né Mas foi uma bomba, mano Ó O louco, amigo De chapa nem Nenhum robô chutaria forte assim Olha aí Que tiro, véi Isso aí é louco Muito foda É nóis 1x0 no Coringão Ó Nós dois caras em mim Corre, Madison Isso, menino Isso, menino Isso, cruza Não Cruza Isso Ó, ó, ó Ai, ninguém Segura Marquito Ó, Robito Ó, Robito Ó Nossa Padeceu Violence Bem no robinho, meu Ajuda mesmo Ajuda mesmo Ó Nem pra dar amarelinho O Neymar O Neymar O Neymar O Neymar Tem nada a ver A cara dele aqui Quer ver? Ué Tem uns caras muito Arever, mano Ó Cadê o Neymar? Robinho Robinho Tem que ir mais ou menos, né Mais ou menos Cadê o Neymar agora? Caralho Igualzinho, igualzinho, moleque Igualzinho, moleque Olha esse Neymar Não, compara a foto lado a lado Igualzinho Olha o nariz dele Que que aconteceu com o nariz do maluco, velho Meu Deus, mano Que que é isso? Olha o ganso Mano, olha esse ganso, velho Caralho Muito igual Quanto que pariu Mano do céu Que mais que a gente tem igual aqui? Nossa, o Fábio quase tá idêntico também Olha o Ronaldo O Ronaldo Ai, caralho Tem uma divisão na testa ali, ó Mas beleza Vamos continuar aqui Com esse Neymar Idêntico, né, mano Olha que coisa bonita, rapaz Vamos lá Nossa, carrinho na hora certa, velho Boa Vamos lá Robinho e Neymar trabalhando junto aqui Isso, menino Esse Neymarzinho Corre, Neymarzinho Corre, Roberto Carlos Neymarzinho Sai, sai desse Roberto Carlos Neymarzinho Olha esse Roberto Carlos, meu Sai De novo, ali, ó Ai, Robertinho Porra, meu Isso aqui, toque lindo, hein Você tá manjando muito Acabou 1x0 Levanta os braços O árbitro 1 para o Santos 0 para o Corinthians Ronaldo brilha muito No Corinthians Esporte interativo na Band Esporte interativo na Band Isso aí, galera Agora trocou, né Sempre troca a música de fundo, né Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei Se você já jogou Bomba Pet Se você curte Bomba Pet E até se você quiser mais vídeos Jogando com outros times, cara Se nós chegarmos numa meta aí De 15 mil likes A gente Eu trago outro vídeo aqui Pra vocês, beleza Acho que vale a pena A gente jogar e se divertir Mais um pouco Porque esse jogo é hilário Eu tenho outros Bomba Pet Aqui também Que dá pra trazer, tá certo Então deixa o seu gostei Inscreva-se no canal São vídeos todos os dias A partir das 6 da tarde Você não vai se arrepender Tem mais vídeos de gameplay De Play 2 aqui Curiosidades Clica aí no card Que tá aparecendo Nas coisas na tela Você não vai se arrepender Inscreva-se, beleza Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Sidão Do Bomba Pet Falou